Oi É um método que está desistindo Que estão lá Destruindo invasões E restaurando a nossa saúde São lá Um método que está desistindo Que estão lá São lá Um método que está desistindo Que estão lá De que está desistindo Vai acontecer Vai acontecer Se eu fosse amigo dela Não voltaria lá tão cedo Olhado 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 Olhado